Hoje, nosso assunto será um pouco diferente do que antes estávamos fazendo alguns artigos, hoje vamos dar início a uma série nova sobre questões comentadas. Eu trouxe aqui questões relacionadas a processos seletivos de residência em fisioterapia que ocorreram recente. Esse primeiro tópico foram somente questões de ventilação mecânica, mas nos próximos traremos outras questões, todas relacionadas à fisioterapia. Trouxe cinco questões que a gente vai comentar, uma questão de cada região diferente. Então, eu trouxe uma da Universidade Federal do Pará, uma da Federal do Paraná, uma que foi realizada na Bahia, outra em Goiânia e outra em Juiz de Fora. Essas foram as cinco questões que a gente traz aqui, que a gente vai discutir. Eu sou o Valmor Córdoba, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva adulto e vamos lá iniciar esse vídeo. Então, aqui há uma questão que foi feita na prova da Universidade Federal do Pará, no último processo seletivo, questão de número 19, que dizia Durante a ventilação mecânica, o termo ciclagem designa, aqui temos as alternativas, letra A, final da expiração, letra B, mudança da fase expiratória para a expiratória, C, fase inspiratória para a expiratória, letra D, tempo expiratório, letra E, expiração ativa. Aqui no gráfico, a gente tem as fases do ciclo ventilatório. Então, o ciclo se inicia aqui no número 4, que é o disparo, que é quando é o início do ciclo ventilatório. Então, o disparo é o início, seguido da fase inspiratória, posteriormente a ciclagem, que determina o fim da fase inspiratória para o início da fase expiratória. Uma continuação do ciclo, uma mudança de ciclo, do índice para o início, então é a ciclagem. E a fase expiratória é a 3, e novamente, o novo ciclo se inicia e precisa ser disparado. Então, disparo é a fase 4, novamente. Então, a nossa resposta correta é a ciclagem é a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória, letra C. Uma dica que eu dou aqui para quem for fazer prova, em geral, não é uma nova, mas em muitos casos, onde a gente tem alternativas diametralmente opostas, como aqui, onde elas são uma oposta da outra, em geral, há uma grande possibilidade de ser uma das duas. Então, se você não tem muito conhecimento, às vezes, uma questão que você está fazendo algum concurso, alguma prova, você reduzindo, eliminando as outras possibilidades, você aumenta a possibilidade de acerto. Então, se você tiver um conhecimento razoável, e você tiver uma noção do conteúdo da questão, você vendo questões que são a resposta diametralmente opostas, há uma grande possibilidade de ser uma das duas alternativas a resposta correta. Nesse caso, foi a letra C. Ciclagem é a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. Certo? Vamos lá. Essa questão que foi abordada em outra prova de residência em fisioterapia, qual a descrição abaixo define o desmame difícil? Assinale a alternativa correta. Letra A. Quando o paciente falha em mais de três testes de respiração espontâneas consecutivos ou com necessidade de mais de sete dias de desmame após o primeiro teste de respiração espontânea, TRE. Essa é a definição para desmame prolongado. Certo? Quando o paciente tem sucesso no primeiro TRE. Letra B. Definição de desmame simples. Letra C. Quando o paciente falha no primeiro TRE e necessita de até três TRE ou até sete dias após o primeiro TRE. Correta. Essa é a definição de desmame difícil. As outras duas alternativas, letra D e letra E, não se encaixam em nenhuma definição, utilizando outras variáveis. 4 TRE, 5 TRE, 7 dias e 14 dias. A definição de desmame simples, difícil e prolongado, é utilizada pela quantidade de testes de respiração espontânea e o número de dias de desmame. Então, recapitulando. Sucesso de primeira, no primeiro teste, desmame simples. Até três testes de respiração espontânea ou até sete dias após o primeiro teste, tendo falhado no primeiro TRE, desmame difícil. Mais de três TRE ou mais de sete dias após o primeiro TRE, desmame prolongado. Correto? Uma questão agora de VNI. Foi feita na Federal do Paraná, essa. A ventilação não invasiva é uma técnica de ventilação que não requer viária artificial. Sobre essa modalidade de ventilação, assinale a alternativa correta. Letra A. Esse recurso é contraindicado na insuficiência respiratória aguda e no pós-operatório de cirurgias abdominais. Errado. Pelo contrário, ele é indicado na insuficiência respiratória aguda, né? E no pós-operatório de cirurgias abdominais, só tem que ir, principalmente na anastomose, não é de abdominal, né? Mas na anastomose de esôfago, deve-se tomar precaução quanto a pressões mais elevadas, assim como em cirurgias torácicas, em cirurgias abdominais, pelo risco de ruptura de ponto, enfim, é preciso estar em acordo com a equipe de cirurgia, a equipe médica, para se tomar precauções quanto aos níveis de pressões implementados, mas ela não é contraindicada. A VNI é a associação da pressão negativa expiratória associada à PIP e denominada a ventilação com dois níveis de pressão. Aqui está tudo errado, né? A gente utiliza pressão positiva e não é expiratória, é sim inspiratória associada à PIP. E a definição seria o binível, né? VNI em modo binível, seria a associação da pressão positiva e inspiratória associada à PIP e denominada a ventilação com dois níveis de pressão. Letra C, que já está demarcado, né? São objetivos da VNI a promoção da expansão pulmonar no auxílio da tosse e o restabelecimento da capacidade residual funcional na síndrome da imobilidade. Correto. Esses são alguns dos objetivos que a gente promove, alguns dos objetivos que a gente almeja com a VNI. Letra D, só para a gente terminar, vamos conferir as outras aqui, numa questão que a gente for prestar de concurso, embora a gente ache já a correta, é bom a gente conferir todas, né? A ventilação assistida proporcional, a ventilação volumétrica assistida com pressão de suporte, são duas modalidades de ventilação avançada, promovem menor sincronia, não, promovem maior sincronia entre o paciente e o ventilador. Esse é o objetivo da gente utilizar modos avançados de ventilação. Redução do trabalho respiratório e redução da ventilação colateral são alguns dos efeitos fisiológicos do CEPAP. Não, né? A gente objetiva o aumento da ventilação colateral e redução do trabalho respiratório é um dos objetivos, um dos efeitos, mas essa redução do trabalho respiratório pelo aumento da capacidade residual funcional e a gente objetiva, espera que o efeito seja o aumento da ventilação colateral, né? que possa recrutar alvéolos colapsados ou menos ventilados através do efeito da pressão positiva expiratória que possa, digamos, entre aspas, abrir novos alvéolos, né? Através da ventilação colateral. Aqui uma questão que foi feita na, se eu não me engano, na Universidade da Bahia, um pouco longo, onde a gente tem que completar. De acordo com as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, a ventilação mecânica substitui total ou parcialmente a ventilação espontânea e está indicada a ausência respiratória aguda ou crônica agudizada. Na ventilação mecânica invasiva, pode-se utilizar modos assistidos controlados ciclados a volume, quando se almeja manter o volume minuto mais estável, apresentando a pressão nas vias aéreas. No caso, se você controla o volume, se o volume é estável, se é uma ventilação controlada a volume, logo, para você atingir aquele volume, a pressão vai ser variável, né? Sempre que uma dessas constantes, uma dessas grandezas é constante ou o volume é constante, a pressão é variável, se a pressão é constante, o volume é variável. Então, estamos falando aqui do modo volume controlado. Esse modo é utilizado para medir a pressão de platô, visando calcular a complacência do sistema respiratório. Com o cálculo da pressão de platô, a gente pode fazer o cálculo da mecânica respiratória como um todo, né? Mas, através da pressão de platô, a gente chega ao cálculo da complacência, no caso, estática do sistema respiratório. Sob fluxo inspiratório constante e onda, para isso, para a gente fazer o cálculo da complacência respiratória, precisa da pressão platô, no caso, o fluxo inspiratório é constante e a onda é quadrada. Pode-se utilizar também modos assistidos, controlados limitados à pressão e ciclados a... Bom, no caso aqui já está mudando para o outro modo ventilatório, né? Que é saber o seu conhecimento dos modos de ventilação básica. Então, se a gente tem um modo limitado à pressão, pressão controlada, no modo PCV, ela é ciclada a tempo. reciclado a tempo em situações de comprometimento da mecânica respiratória. O fluxo, nesse caso, é... O fluxo, ele é livre e desacelerado. A pressão de suporte PSV é considerada um modo preferencial durante a ventilação assistida ou espontânea. É um modo disparado exclusivamente pelo paciente, caracteriza por pressão limitada durante toda a fase inspiratória, sendo ciclado a... Uma questão que necessita do seu conhecimento sobre os ciclos, né? As modalidades básicas de ciclagem, disparo, limite. Então, o modo pressão de suporte, que é uma ventilação espontânea, o ciclo dela é a fluxo, a porcentagem sendo ciclada a uma porcentagem do fluxo que é variável, né? Em geral, vem... Os ventiladores vêm base, como base, 25%, mas a gente pode variar de acordo com o paciente, com a necessidade do paciente. Portanto, letra correta, letra D. Certo. Por último, a questão de assincronia. As assincronias de paciente e ventilador são eventos frequentes no ciclo ventilatório. Trata-se de uma incoordenação entre os esforços e as necessidades ventilatórias do paciente em relação ao que é ofertado pelo ventilador. A presença destas assincronias e suas correções devem ser buscadas ativamente durante a avaliação do paciente em ventilação mecânica, como demonstra os dados gráficos a seguir. De acordo com os gráficos, as setas evidenciam em A, B e C, respectivamente. Bom, vamos analisar. Na letra A, a gente tem aqui as três curvas, volume-tempo, fluxo-tempo e pressão-tempo. Na letra A, o que acontece? Temos aqui uma negativação da pressão, uma tentativa de aumento do fluxo. A mesma seta aqui, né? A gente vê um esforço inspiratório que não é seguido de um ciclo ventilatório. Então, isso caracteriza um esforço inspiratório sem a sequência devida de um ciclo é caracterizado como disparo ou esforço ineficaz ou inefetivo. Você tem o esforço do paciente, mas ele não consegue que aquilo seja o suficiente para disparar um ciclo ventilatório. Na letra B, um pouco mais fácil de identificar, dois ciclos ventilatórios sobressaindo, né? Causando o fenômeno de brief sting, que é o de empilhamento de A. Dois ciclos praticamente seguidos é caracterizado como um duplo disparo. Você tem um imediatamente, tem o outro seguido causando empilhamento de A. Na letra C, nós temos aqui, já foi dada uma dica na letra C, né? Temos um vazamento. Então, você tem um vazamento que você caracteriza, diferencia até, um modo para você diferenciar na sua análise gráfica. Quando a gente, aqui na letra, no primeiro ciclo, você vê que ela volta totalmente para a linha de base. A partir desse segundo ciclo ventilatório, o volume não retorna totalmente para a linha de base, né? Caracterizando que aqui há um vazamento. Então, esse vazamento, você vê que aqui não tem um esforço, né? Que foi o que disparou aqui o primeiro ciclo, disparou o segundo ciclo, foi o esforço ventilatório. Aqui você tem um ciclo que se inicia, e aqui também, sem um esforço devido, né? Tem um esforço até aqui no... já quase na fase... na fase final do ciclo inspiratório, quase aqui na ciclagem, que é um outro... uma outra... assincronia, né? O paciente ainda está... pode ser uma outra assincronia que onde o paciente ainda está querendo inspirar, fazendo esforço, já está mudando para a fase expiratória, mas aqui onde está marcado, nós temos um autodisparo, um disparo sem... um disparo do ventilador, sem o... sem a... o esforço do paciente. Disparou automaticamente por conta desse vazamento que foi o causador do autodisparo. Logo, não foi o paciente que fez o esforço para disparar o ventilador. Então, por essa questão, as certas envidências em A, B e C, aqui, as alternativas, então, na primeira, disparo ineficaz, ou esforço inefetivo, duplo disparo e autodisparo, então, pela primeira, se você fosse fazer por eliminação, aqui é uma questão que qualquer uma que você conseguisse é... conseguisse acertar, você praticamente excluir as outras, você vê que as alternativas elas são excludentes. Com um, acertando, sabendo basicamente uma, você já eliminava todas as outras, então, a correta é a letra C. certo? Bom, pessoal, eu trouxe esse vídeo já diferente para ajudar aquelas pessoas que estão fazendo concurso, vão prestar provas de residência, vou trazer mais outros vídeos sobre... sobre exercícios, questões comentadas mais para frente, tá? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve que você vai receber os avisos de novos vídeos, certo? Até a próxima semana, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, até uma próxima.